Você já participou de um brechó de solidariedade? Saiba que isso beneficia muitas pessoas. A gerente do projeto explica como funciona o brechó. Os brechós, eles são organizados para atender as famílias cadastradas na assistência social, né? As famílias participam de algum projeto, de alguma oficina oferecidas nos centros de referência de assistência social e, em troca, então, eles ganham a moeda social, que é o bônus social. Através deste bônus, então, elas têm direito a trocar por roupas e calçados que nós organizamos nos brechós. Na verdade, então, esses brechós, eles ocorrem quando tem algum evento por parte da Prefeitura, que nós somos convidados, então, a trazer este trabalho para a comunidade. Essas peças são doações da comunidade. Então, elas chegam até a Fábrica da Cidadania, fazemos toda uma triagem, verificamos se há necessidade de lavar, costurar, né? Temos todo um maquinário, realizamos cursos também lá dentro da fábrica. Esses cursos também podem, então, ser aproveitados para realizar as customizações de roupas e, então, essas roupas vêm para os brechós. Todos são bem-vindos. Além das famílias, então, atendidas pela rede sócio-assistencial que ganham estes bônus para trocar por roupas e calçados, as demais pessoas podem participar pagando, então, em real, né? Mas é um valor simbólico. É de 50 centavos a 5 reais. Hoje, no fato, como é um evento muito grande, muitas famílias participando, né? As peças estão por um bônus e dois bônus.